Oi, eu sou poeta de Angra, meu nome é Bonclauson, estou aqui para recitar mais um poema. Este poema se chama Egito, e ele é recitado assim. Em um, gentileza, eu muito tempo, sol eu amei, Brasil elevado, braços mãos fundas, o peito em ré, as pernas derrobustas, noturnas vozes que criei, sensível fé castiga, relva o ter do sanguinário, a dor na carne. Egito, sem antes, sente sempre um bom tempo, de próximo um pouco do Éden. Valeu internautas, bom abração, espero que vocês visualizem, comentem, este vídeo vale a pena.